Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Provérbios 18 e 24, palavra de sabedoria, você tem sido um bom amigo? Olha aqui o que a palavra de Deus está dizendo, que existem amigos, que a gente tem tanta afinidade, tanta alegria, tanto prazer estar com ele, e isso nos traz saúde, e a gente se apega mais do que um irmão. Mas a palavra de Deus está dizendo também que quem tem muitos pode chegar à ruína. A gente está falando aqui sobre um equilíbrio. Enquanto eu estava, antes de iniciar aqui o quadro, literalmente, estava tratando sobre esse assunto, vi chegar muitas mensagens dizendo, ah, eu, meu amigo é Jesus. Vi algumas mensagens também dizendo assim, é, eu tenho muitos amigos e muitos amigos interesseiros. Pronto. Talvez eu não conheço, mas talvez estejam enquadrados na primeira parte do versículo. Quem tem muitos amigos podem chegar à ruína. Por quê? Porque nem todos os amigos são amigos de verdade. Nem todos são de verdade. Aí a Bíblia está dizendo, olha, você pode chegar à ruína, amigo interesseiro, amigo que chega pra só sugar de você, amigos que não vem com verdadeiros interesses, interesses em crescer com você, em te fazer bem, em dar também, né? Porque tem gente que só quer receber. Não é uma característica de um bom amigo. Só que eu preciso entender, e você também, que as frustrações com o ser humano não podem me fazer agora querer viver numa bolha e se entregar à solidão. Então, a vida solitária é triste e é vã, tenha cuidado. A gente não pode ser feito menino mimado, não. Ah, já me decepcionei muito, não quero ter nenhum amigo. Para com isso. Tem gente boa aí por perto, você precisa buscar. Meditar, isso faz bem pra você. Você precisa buscar um bom amigo, mas hoje eu quero meditar sobre ser um bom amigo. O seu amigo é Jesus? Maravilha, o meu também. Ele é o meu melhor, ele não me decepciona. Minha mãe pode me decepcionar, meu pai, meu marido, minhas filhas. Jesus não. Pode me aconselhar mal, até querendo fazer o bem. Um amigo aqui da terra. Me dá um conselho com amor, mas sem sabedoria. Jesus não, os conselhos dele são perfeitos. É por isso que ele nunca vai me deixar e eu quero ser amiga dele por resto da vida. Porém, nós precisamos de amigos aqui na terra. E eu quero mostrar a você nessa palavra que os amigos são presentes de Deus. Deus manifesta o seu amor por nós. Não é porque você se decepcionou com fulano, com cicrano, que agora você precisa se esconder da vida. Talvez você precisa meditar mais sobre como você está agindo com as pessoas. Talvez você esteja se entregando demais. Talvez você esteja abrindo áreas da sua vida que ainda não estava na hora de você abrir. E não é porque você se decepcionou que agora todo mundo é da mesma forma. Eu não posso agir assim em nenhuma hora da minha vida. Por exemplo, quantas pessoas se decepcionaram com seres humanos dentro da igreja. E aí diz assim, eu não vou mais para a igreja porque lá tem um monte de gente, fofoqueira um monte de gente. Faz isso, faz aquilo. Não vou mais para a igreja. Ei, deixa de ser mimado. Acorda. Pegou pesado, irmã Clarissa. Eu vou continuar pegando porque... Eu também já me decepcionei com algumas pessoas dentro da igreja. E eu não senti vontade de ir para a igreja algumas vezes. Mas eu vi que Deus não tinha nada a ver com aquilo. E quando eu despertei para essa realidade... Eu vou para a igreja disposta a continuar me decepcionando com as pessoas. Continuar me assustando, me assombrando algumas vezes. Com os amigos não é diferente na nossa vida. A amizade faz um bem enorme à nossa saúde mental. É você dividir os seus momentos com as pessoas. Nós precisamos um dos outros, irmão Erasmo. Precisamos um dos outros. A Bíblia diz que quando um cai, outro levanta. É melhor serem dois do que um. Você tem sido um bom amigo? Talvez você... Viva dizendo, ah, não aparece ninguém de verdade perto de mim que... Vale a pena ser amigo. Mas será que você... Será que as pessoas olham para você também e vale a pena ser seu amigo? Vale a pena ser meu amigo? Será que eu tenho produzido frutos? Será que eu estou buscando cada dia mais ser parecida com Jesus? Ou eu tenho me entregado ao meu egoísmo? Eu só olho para mim mesma? Eu só falo de mim mesma? Gente do céu! Deixa eu falar uma coisa. Vamos lá. Começando agora a pontuar algumas coisas aqui. Diálogo. As pessoas precisam uma das outras para conversar. Para abrir o seu coração. E é muito difícil só ouvir. Será que você ouve? Será que você é um bom ouvinte? Escuta aqui com as pessoas ao teu redor. Você ouve as pessoas? Ou você acha que você ouve? Preste atenção. Próxima vez que você conversar com alguém... Preste bem atenção... Conversar com alguém... Preste bem atenção se você só fala... Ou se você fala e você ouve também. E se possível for, escute mais do que fale. Você acha que a sua conversa é mais interessante? Que o teu problema é maior do que o dele? Que você precisa falar mais porque a tua dor é maior? E não ouve. Olhe. Sabe perto de mim se você for assim. Se você não me escutar... Meu irmão é ruim demais. Você começa a contar uma história e a pessoa... Ah, porque comigo é assim. Escuta, isso é importante. Você tem sido um bom amigo? Aí você conta... Não, porque um dia eu fui lá na escola da minha filha... E eu fui conversar com a diretora. Quando você está assim... Aí a pessoa fala... Ah, porque na escola da minha filha... Eu vou também conversar com a diretora. E lá a aula é desse jeito. E na educação física a minha menina levou uma queda e tal, tal, tal. Aí você diz... Ah, porque... Também na educação física... Ah, tá, porque na minha vida é assim. Porque é eu... Aí você diz... Poxa, eu estou com a dor na perna. Aí a pessoa... Ah, minha perna. Olha, um dia eu fui no médico. Aí o médico disse que isso aqui era um problema assim, 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 assim. E tal, 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 tal. Meu irmão é a coisa pior do mundo. É a coisa pior do mundo. Se é sabedoria para a tua vida, escute. Seja um bom amigo. Escute. Deus te deu dois ouvidos e uma boca. Então fala menos, escuta. Você pode falar, claro. E claro que, óbvio, que vai ter momentos que você vai precisar abrir mais seu coração. Aí você fala, 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 fala. E teu amigo leal vai estar pronto a te ouvir. Mas que isso não seja uma rotina. Porque senão ninguém vai te suportar. Você vai ser um péssimo amigo. Um péssimo amigo. A Bíblia, ela nos fala de bons exemplos de amigos. E uma amizade que eu acho linda é a amizade de Davi e Jônatas. Eles eram amigos. E Jônatas amava Davi como a sua própria alma. Olha que coisa linda. Sabe o que é isso? É intimidade. Isso é tão bom. É você conhecer com o olhar as palavras. Nem precisam ser ditas muitas vezes. É uma linguagem corporal e você já sabe. É um momento bom que você vive. Ou um momento ruim que você diz, poxa, como seria bom que meu amigo estivesse aqui perto para viver esse momento comigo. Davi certa vez, ele descreveu que o amor de Jônatas era maior que o amor das mulheres. Era tão bom estar com Jônatas para Davi que Davi disse Jônatas é tão maravilhoso estar com você. Você é um amigo tão fiel, tão leal a mim. É tão bom conversar contigo, dividir, compartilhar as experiências que eu prefiro estar com você do que estar com um monte de mulher. Está na Bíblia claríssima. 2 Samuel 1, 26. Não tinha disputa entre eles. Não tinha inveja. Eles fortaleciam um ao outro. Quem sabe você só coloca as pessoas para baixo, sem querer. Porque você não acredita em você mesmo. Aí alguém chega para você com uma nova perspectiva, com uma nova ideia. Olha, eu vou fazer assim. E você, vai dar certo não. Só consegue colocar as pessoas para baixo. Só consegue expressar derrota. Você não está sendo um bom amigo. Vamos nesse minuto de sabedoria meditar mais um pouco sobre a verdadeira amizade e se avaliar. Será que eu estou sendo um bom amigo? Vamos agora olhar para Jesus que é o nosso melhor amigo. Jesus é o maior exemplo de amizade que nós podemos ter. Ele veio aqui na terra por mim. Ou seja, Ele se doou. Você tem se doado ou você só quer receber? Você ama sem esperar nada em troca ou você está sempre esperando alguma coisa em troca? Você é interesseiro. Você serve ou você só quer ser servido? Você ajuda ou você só quer ser ajudado? Você acolhe ou você só quer ser acolhido? Você ouve ou você só quer ser ouvido? Você tem sido um bom amigo? Jesus, Ele disse que Ele é o nosso amigo. Ele diz, já não os chamo de servos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tenho tornado conhecido a vocês. Ou seja, Jesus, Ele veio à terra. Ele veio nos fazer conhecidos o reino de Deus. Ele veio doar. A gente vê como Cristo, Ele tem um compromisso com as pessoas que Ele amava. Você tem compromisso com as pessoas que você ama? Ou na hora que eles precisam, você desliga o telefone? Ou na hora que alguém vai buscar ajuda, você vira as costas? Eu não estou falando de você sair dando tudo que você tem, não. Ajudar sem critérios, não. Porque o que existe de sanguessuga por aí, meu irmão, de gente que quer, que acha que você tem a obrigação de ajudar, aí é a sabedoria de Deus. Eu não posso dizer a você o que fazer, porque eu não conheço a história. Mas você precisa ajudar. Analisar a história. Pedir a Deus sabedoria para ajudar. E ter sempre, o segredo é esse, tem sempre o coração disponível para ajudar quem verdadeiramente precisa. Você abandona as pessoas que estão ao teu redor? Ou você é um amigo que não abandona? Jesus, Ele não abandona. E aí você não quer ser abandonado pelos seus amigos, mas você abandona algumas vezes. Veja, um bom amigo é aquele que mesmo na miséria não abandona. Você tem sido um bom amigo? Quando o teu amigo precisa num momento difícil, você se faz presente? Você mostra a sua lealdade ou você se esconde? Jesus ensina que um bom amigo, Ele não abandona. Ele não nos abandonou. Ele podia ter nos abandonado no nosso pecado, não é verdade? Jesus poderia simplesmente ter olhado para mim e ter dito, Oxe, Clarissa é toda troncha. Não se ajeita. Eu que não vou para a terra morrer por ela. É o tempo todo fazendo as mesmas besteiras. Ela não desiste de errar. Eu que não vou morrer por ela. Não é assim? A gente não faz assim? Ele deu a vida por seus amigos. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida por seus amigos. E se eu tenho amigos que posso chamar de amigo, eu preciso estar disposto. a me doar e a ajudar nas suas necessidades. Você tem sido um bom amigo? Na hora da luta, na hora da alegria, a gente só quer ser amigo na hora da alegria, né? Quer ir para o culto e a ação de graças. Mas será que a gente está disposto a ir para o hospital? A cuidar? A colocar a mão no bolso algumas vezes? A se doar? Vamos refletir. Queremos bons amigos. É muito bom ter bons amigos. Mas estamos sendo bons amigos? Vamos refletir. Veja. Versículos aqui que nos ensinam sobre a amizade. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Provérbios 27 e 9. Olha a Bíblia falando aqui sobre o nascimento de uma bela amizade. A partir da sinceridade. Essa é a amizade que nos faz crescer. Você tem sido sincero ou você é um fingido? Conte comigo, né? Conte comigo. Mas quando alguém precisa contar com você, você não pode ajudar. Eu olho aqui e vejo esse versículo falando do conselho sincero do homem. Sabe o que é isso? É você ser sincero? É você aconselhar com amor? E esse conselho fazer alguém crescer? Você promove crescimento ou você coloca as pessoas para baixo? As pessoas que estão próximas de nós, elas influenciam o nosso jeito de ser. Elas influenciam os nossos hábitos. Então, veja a importância de nós termos perto de nós. E veja a importância também de você ser uma pessoa que traz crescimento. Se não, muitos não vão te querer por perto. Se você não sonha, se você não luta, se você só coloca as pessoas para baixo. Se você é rancoroso. Se você vive reclamando. Se você só traz tristeza. Quem vai querer por perto? Você tem sido um bom amigo? Um bom amigo, ele escuta. Nós já falamos sobre isso. Ele intercede e ele ora. Você tem orado pelos seus amigos? Você tem apresentado ao Senhor? Os seus amigos? Outra coisa. Quando eu olho para Jesus, eu vejo um grande exemplo de amizade. Ele era uma pessoa agradável. Escuta, você é uma pessoa agradável ou você vive com essa cara feia, resmungando? Dê um sorriso. Dê um sorriso. Existem pessoas que não têm o hábito de sorrir. Pessoas mais fechadas, isso é normal. Mas sorrir. Também é prática. Desenvolva, meu irmão, isso. Desenvolva, minha filha. Talvez você criou uma crença limitante. E você diz para você mesma. Eu sou assim fechada mesmo. É não. Você pode melhorar. Se esforce mais. Irmã Clarice, se você é quem eu não sou, é não. Você tem que lutar para ser uma pessoa melhor todo dia. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? Não é isso que a palavra de Deus nos mostra? Se eu quero mostrar Jesus, eu não vou mostrar Jesus com uma propaganda terrível, meu irmão. Porque o que tem de gente que faz uma propaganda miserável do evangelho por aí. Eu não estou me responsabilizando sobre o que as pessoas entendem do evangelho. Eu preciso defender a verdade. Agora eu preciso passar esse evangelho com graça e com alegria. Eu preciso defender a verdade e vou arrumar um monte de inimigo. Isso aqui eu falo o tempo todo. Mas eu preciso transmitir a alegria da minha vida. E não é só para quem está fora, não. É para quem está dentro da minha casa. Minhas filhas precisam me ver alegres. Sabendo que Cristo habita em mim. Que a alegria do Senhor é a minha força. Jesus era assim, era uma pessoa agradável. Ele não chegava carregado, não. Meu irmão, tenha muito cuidado. Você que anda com o semblante carregado. Parece que você é órfão. Parece que você não tem um Deus que luta por você. Você chega e você parece um repelente. Você afasta as pessoas. Tenha muito cuidado. Jesus, ele chegava perto. Em vez das pessoas fugirem, o mal fugia. Fugia para planejar o mal contra ele. Mas as pessoas do bem chegavam para perto. As pessoas que queriam mudança. Jesus chamava. Jesus chamava as pessoas para perto dele. Ele atraía. E muitas vezes a gente repele com o nosso mau humor. Com a nossa falta de graça. Jesus chegava para apreciar. Apreciar a natureza. Veja que coisa linda. Você com seus amigos na beira da praia. Olha que coisa linda o mar que Deus fez. Como é maravilhosa a criação do Senhor. Que interessante porque Deus não deixa o mar passar daqui. Ele coloca limite no mar. Esses assuntos que trazem graça. Que trazem vida. Trazem vida. Aleluia. E todo mundo queria estar perto de Jesus. Da companhia. Jesus chegava e dizia para os discípulos. Vocês estão ansiosos, é? Deixa eu fortalecer a fé de vocês. Ah, Jesus, como é bom estar perto de pessoas assim. Que trazem vida nas suas palavras. Porque tem hora que a gente chega triste. Aí alguém, rapaz, é uma tristeza mesmo. É muito difícil, né? Ixi, que vida terrível. Meu irmão, que problema. Que bomba é essa? Coloca a gente mais para baixo. Aí Jesus chegava. Vinha todo mundo ansioso. Todo mundo perturbado. Veja como ele era agradável. Aí ele começava agora a dizer assim. Olha para os campos. Olha para os lírios. Veja, Deus está cuidando dos lírios. Veja para os céus. Olha para as aves. Elas não semeiam. Elas não plantam. Elas não colhem. Mas eu estou cuidando delas. Deus está cuidando de vocês. Veja, cheio de palavra de vida. Ele era um bom amigo, Jesus. Todo mundo apreciava a companhia dele. Jesus não deixava ninguém na mão. Outra coisa. Jesus, ele sabia guardar segredos. E você guarda segredos? Ou você é aquela pessoa que ninguém confia? Sai contando para todo mundo. Quando recebe uma informação pessoal, sai correndo e conta para todo mundo. E todo mundo perde a confiança em você. Jesus, ele tinha conhecimento dos mais variados tipos de pecado. Os mais gravíssimos eram confessados a ele. E Jesus dizia, vá em paz. Não peques mais. Ele não saia por aí contando para todo mundo o pecado das pessoas. Ele era um bom amigo. Que Deus te abençoe, minha filha. Que Deus te abençoe, meu querido. Seja você um bom amigo. Pareça-se cada dia mais com Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. Você tem sido um bom amigo? Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mas existe amigo mais apegado que um irmão. Provérbios 18 e 24. Guarda essa palavra no teu coração. E se tu uma bênção para a glória do nome de Jesus.